Olha só, mano, eu nem sei como eu tô conseguindo vir aqui trazer esse vídeo pra vocês e contar essa história. Bom, basicamente, mano, parece que finalmente temos uma data pra atualização do BloxFruit. Dá pra, mano, dá pra isso passar na cabeça de vocês que BloxFruit tem uma data pro Update 15 finalmente. Eu ainda não tô conseguindo digerir tudo isso e, mano, agora às onze e meia da noite lançou um trailer final do Update 15 contendo três minutos e vinte e oito. Ele está aqui na minha tela e eu irei reagir a ele com vocês. Eu ainda não vi e nós vamos ver junto e, cara, eu tô bem ansioso e vamos só assistir, mano. Vamos, Dalian. Vamos lá. Ó, esse daqui é o mundo atual, né, que a gente tá. Ok. Eu acho que é tipo um déjà vu. Ó, mó guerra. Ok. Admiral Admin. A mansão do Doflas. Tá, aqui é onde fica o Smoke, onde a gente faz as rides. Nossa, olha a animação. A nova era. Nossa, olha essas espadas. Que doido. Arco. Peraí, peraí, peraí. Depois a gente volta nisso daí. Me dá. Ó. Não, mentira que aquilo ali é a animação do jogo, velho. Nossa, olha a nova cidade. Mano, isso não é a animação do jogo. A new journey. Nova jornada. Muito louco, mano. E essa espada, velho. Tem uns zumbis ali, mas tem uma espada. Eu não sei que espada é aquela aí, mas tipo, tem uma espada enfincada. Tá, eu acho que ali era algum boss. Tem um bauzinho ali em cima, ó. Caramba, mano. Eita, pega! Nossa, tomou. Que isso, mano? Mano, será que isso vai ser real no jogo? Nossa, maluco. Olha o combo. Eita, pega! Isso, os combo é muito louco, mano. Você tá maluco, velho. Nossa, eu queria entender o que que é isso. Virou Buda. E esses combo doido, mano. Tá maluco, velho. Olha isso. Terceiro mar. É? Caramba, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Release date in description. Quer dizer que a data está na descrição. E ela será nada mais, nada menos que Friday. Friday é sexta-feira, 10pm. Que a gente pode até ver aqui, porque tem um contadorzinho, né? Que mostra, exatamente, e ele vai ser sexta-feira, às 10, 7pm, PST. Pior que eu não sei, mano. Agora, é, vai ser um pouquinho à noite pra gente, mas eu acredito que não vai ter tanto problema assim. E, caraca, mano. Isso eu posso dizer que é uma vitória. Porque, mano, eu nunca imaginei que finalmente iria sair, tipo, os caras literalmente... Eu já tinha visto, né, que eles tinham colocado a data pra lançar, tipo, o trailer, sair esse trailer. E, mano, eu acho que muitos estão ansiosos e eu não consigo nem mensurar o tamanho que vai ser essa estreia. Porque, em duas horas, o vídeo já tá praticamente com 200 mil visualizações. E o pessoal tá indo em peso, o pessoal tá comentando. E, cara, eu não tava em casa no momento que saiu. Eu falei, pô, vou assistir com o pessoal. E, mano, tô aqui agora pra poder ver com vocês. E, velho, o negócio é absurdo, mano. Absurdo. Tem muita coisa ali que eu não conheço. Mas eu tô muito feliz e ansioso pra que lance, de fato, aí esse novo update. Espero, né, que... Eu espero, não. Eu sei que vai vir repleto de novidades. Repleto de coisas que a gente nem imagina que vão acontecer. E, mano, finalmente temos uma data pra poder colocar com vocês. E até lá a gente vai continuar com essa série. Com essas séries que a gente tá fazendo. Eu acredito que amanhã, dia 8, eu vou postar o vídeo pra vocês. Conseguindo upar até o level 700. Daí depois até o level máximo. Pra gente fazer antes do update. Eu quero ver se eu farmo um pouco antes da minha conta, né. Deixar pelo menos ali com um pouquinho de fragmento. Deixar já um pouquinho mais nice. Pra gente dar aquela farmadela. Mas isso, eu venho aqui, converso com vocês, abro meu servidor. A gente farma. Se prepara pro update. E fica, mano, esperando. Esperando. Porque, velho, esse update promete. Esse update, mano. Terceiro mar, tudo novo. A gente vai ter que aprender muita coisa. Provavelmente eu vou trazer muito conteúdo pra vocês. Muita coisa. E eu quero que vocês me acompanhem nessa jornada. E, velho, eu tô com umas ideias aqui na caixola. Mas vamos esperar o jogo atualizar. Que é o mais importante. Atualizando, meu parceiro. Aí as coisas vão ser diferentes. Aí a gente vai fazer tudo de uma maneira diferente. E, mano, comenta aí pra mim saber o que vocês acharam desse trailer. Se era o que você esperava. Se faltou mais coisa. Eles mostraram tudo, né? Porque eles vão guardar tudo pra atualização, né, mano? Tipo assim, eles não podem já dar, tipo, a cereja do bolo. Eles tem que dar uma seguradinha. Pra quando você entrar no jogo, você jogar. Você, tipo, uau. Então, acho que é isso que eles estão esperando. Mas, rapaziada, a gelina do meu coração é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal, tamo junto. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri